Jé, Papirinho, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM, Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM, Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Atenção para o top de 5 segundos. Atenção para oar, programa Flávio Azevedo. Música Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Um grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Minha gente, hoje é 13 de janeiro de 2022, prazer grande ter você aqui acompanhando a nossa programação, muito obrigado pela sua companhia. Hoje em nossa pauta aqui o tema saúde, é o tema saúde aqui no nosso programa, ao contrário do que as pessoas dizem, nós falamos de saúde aqui sim, só que nós falamos da maneira como nós vamos falar aqui hoje. Esse papo de ficar em porta de cemitério contando quantos morreram, desculpa, isso não é saúde, ele também não gosta desse tema não. Bom, mas nós vamos falar hoje aqui sobre o Hospital da Civargas de Rio Bonito, vamos conversar sobre a intervenção que aconteceu em meados de 2021 no Hospital da Civargas de Rio Bonito. E pra isso eu recebo aqui Fábio Fernando Pereira, Fábio atualmente é secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde de Rio Bonito, né? Atuou durante algum tempo como conselheiro municipal de saúde também e por acaso foi participante da diretoria do Hospital da Civargas e acabou culminando sendo levado a ficar alguns meses à frente do Hospital da Civargas também por conta do afastamento do presidente à época que foi candidato a prefeito e ele como primeiro vice-presidente assumiu ali a gestão do Hospital da Civargas. Então é alguém, a meu ver, que tem aí um know-how muito interessante para conversarmos sobre esse assunto, né? O Hospital da Civargas. Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha amiga Juliana Porto, mandar um abraço aqui pro meu amigo Marcelo Rosalino, dizendo que esse entende. Selma Desarrego tá aqui nos acompanhando também. Obrigado Selma pelo carinho, pelas palavras carinhosas aqui. Se Deus quiser eu estarei aí nessa cidade especial e linda, Rio Bonito, finalmente vou conhecer. Vem pra cá Selma, estamos aguardando você aqui ansiosos. Mirilza Alves, boa tarde pra você. Olha só que honra termos aqui a secretária de saúde do nosso município nos acompanhando. Mas antes de mais nada, por favor, eu quero deixar um abraço pra você que nos acompanha no YouTube. Nós temos lá 58 mil inscritos, né? No YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, por favor, se inscreva, junte-se a nós. Moçada que me acompanha no Instagram, muito obrigado pelo carinho, 10 mil e 600 e alguma coisa lá. Obrigado a essa galera. E os 31 mil e lá vai fumaça, que nós temos aqui no Facebook, nos seguindo. Muito obrigado também por esses números que eu costumo dizer, Fábio, você que entende comunicação, que para um jornalista da Roça que fala bastante da cidade interiorana de Rio Bonito, eu considero números bem interessantes, né? E lembrando que até hoje eu nunca coloquei um centavo nessas redes aí pra poder propagar, pra poder ganhar curtidas, esse negócio todo. Tem essa técnica, viu, gente? Às vezes o cara tem um milhão, não sei quantas, mil seguidores, mas é porque ele bota um dinheirinho ali, o YouTube, o Facebook, o Instagram, capta seguidores, né? Seduz você a curtir o cara. E peço desculpas, inclusive, ao meu amigo Matheus, né? Que é um colega de faculdade, fez faculdade comigo, e de vez em quando ele me manda um WhatsApp mal criado e zangado, dizendo, rapaz, se sem botar dinheiro você tem 50 mil, cara, bota um dinheirinho aí que vai subir pra 100 mil pra você ganhar a sua plaquinha. Mas tá legal, tá bom assim, obrigado a todos vocês que nos seguem, nos acompanham. Então é isso, o assunto hoje aqui é a intervenção lá no Hospital da Cibarga de Rio Bonito. Eu quero aproveitar aqui de público pra complementar os integrantes da Comissão Cidadã de Rio Bonito, uma moçada aí que está fazendo um trabalho bem bacana, no sentido de fiscalizar as ações do Poder Executivo, do Poder Legislativo, né? Fazendo cobranças e tal, muito legal, muito bacana a iniciativa. Fábio deu uma entrevista lá na última terça-feira à noite, muito legal a entrevista, 2 horas e 20 de entrevista, com riqueza de detalhes sobre essa questão da saúde, do Hospital da Cibarga, muito bacana. E eu quero cumprimentar as pessoas, né? Ao contrário da moçada que quando vê esse tipo de movimento, torce o nariz e rema contra, né? Eu não, acho ótimo. Bom seria que nós tivéssemos 2, 3, 4, 5, 10 comissões dessa, formada por cidadãos interessados no bom andamento da administração pública, né? Bom quando surgem essas pessoas, né? Muito legal, parabéns a essa rapaziada por esse trabalho interessante. Meu amigo Edgar Egger, diz aqui, parabéns amigos, mais uma boa reportagem, obrigado Edgar pelo carinho da sua companhia, nosso amigo Edgar do Seguro, né? E é isso pessoal, se você puder compartilhar a nossa conversa, o nosso vídeo aqui, será estritamente de utilidade pública, de informações importantes para você que nos acompanha, Então, compartilhe, coloca aí nos grupos, WhatsApp, aí, né? A gente compartilha tanta bobagem, tanto meme, tanta conversa fiada no WhatsApp, no Facebook, por que não compartilharmos uma informação importante que tem a ver com um organismo tão necessário e tão útil para nós, né? Que é o Hospital da Civarga de Rio Bonito. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, japonês, estrangeiro, local, não interessa. O camarada passou mal, ficou ruim, está aqui nessa região, é para o da Civarga que ele vai. Pode estar com a porta fechando, com a porta fechada, com a porta aberta, o que for, o da Civarga é o caminho, né? Hoje nós temos a UPA, mas a grande referência para a nossa região de oferecimento, de entrega de serviços de saúde é o Hospital da Civarga de Rio Bonito. Então, é um assunto que interessa a todos nós, né? Se a equipe da Secretaria de Saúde parar para ouvir sobre a experiência e a ideia do Fábio, vai ser muito proveitoso para todos, né? O camarada entende e tem experiência na área, diz aqui o meu amigo Marcelo Rosalino. Fábio, boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo, obrigado aí por você estar conosco aí nos acompanhando. É o número dois, meu irmão. Vai falando aí que eu vou levantando o volume aqui. É, boa, boa. Boa tarde, Flávio. Não está ligado. Agora foi. Perfeito. Vamos lá. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que, em meio a tanta desinformação, que é o que a gente tem vivido de forma nacional, de forma mundial, eu acho que hoje a informação é algo muito importante. Então, está aqui para contribuir com informação, porque isso é o que faz o crescimento, é o que traz melhoria para a população, novas ideias, desde que baseada, como eu sempre digo, na verdade. Você citou aí a CONCIRB, e eu queria parabenizar a CONCIRB, porque eu tenho observado, Flávio, que a CONCIRB, que é essa Comissão Cidadã de Rio Bonito, ela é a nossa, eu não sei falar bem, mas é fact-checking. Meu filho já é o que sabe bem inglês. O que é fact-checking? É esse grupo, essas agências, que quando sai uma notícia, eles vão lá conferir se aquilo é verdade antes de divulgar. Então, eu parabenizo a CONCIRB, porque eu tenho visto isso. Sai uma notícia, aconteceu isso assim, eles vão lá na fonte procurar para ver o que que é, e eles veem para a população. Seja crítica ou elogio, né? Seja crítica ou elogio. Crítica ou elogio, eles vão lá conferir se é isso mesmo ou se é bem assim, como estão dizendo. Exatamente. Então, para mim foi um prazer grande ter participado com eles, porque mostrou essa questão, principalmente, da credibilidade do movimento que eles têm. Bacana, muito, muito, muito legal. Parabéns a eles, sim. Bom, vamos lá. E aí eu quero aproveitar a oportunidade aqui para dizer para os amigos que estão aí ligados no nosso programa. Rapaziada, desculpa, mas eu não vou tratar aqui de salário de interventor, não, tá? Eu acho que esse assunto é raso, acho que essa conversa de salário é um negócio que me incomoda bastante, senão a gente fica vigiando quanto o cara está ganhando, entendeu? Eu, quando vejo alguém que ganha mais do que eu, fico louco para ganhar também, igual ele, né? Fico trabalhando aqui para ter um salário igual o do Neymar, não fico tentando diminuir o salário do Neymar, quero dar égua a ele, né? Esse é o pensamento. Nem que a Baca e a Sacobarra está vigiando o salário dos outros. Então, não vou falar aqui de salário de interventor. Vamos discutir aqui da questão desse instrumento que acabou acontecendo no Hospital da Cibargas de Rio Bonito, que não é uma entidade da prefeitura, é bom que se diga isso, o hospital nunca foi da prefeitura, embora vários políticos, o cara sobe no palanque, eu vou fazer acontecer pelo hospital e eu sempre digo assim, não vai nada. Se a diretoria do hospital não quisesse, os associados plecarem, ele não vai fazer nada, né? Porque, é claro que tem recursos, eles sempre serão bem-vindos, mas o sujeito não vai fazer nada pelo hospital sem ter a autorização, a anuência da diretoria do Hospital da Cibargas, etc e tal, mas de tanto que os políticos disseram no palanque, vou ajudar o Hospital da Cibargas, a população acabou acreditando que a entidade é da prefeitura e não é. O Hospital da Cibargas é da população e mesmo em caráter de intervenção como está acontecendo lá, ele segue sendo uma entidade que tem essa pegada privada, né? Ele pertence a um colegiado, um grupo de sócios, por acaso o Fábio é um desses sócios, né? Então, assim, minha gente, é bom a gente entender essa dinâmica, né? E, Fábio, por que houve essa necessidade da intervenção? Você que acompanhou de perto isso na condição de conselheiro, né? E tal, coloca-se, inclusive, muito na sua conta que você teria feito um movimento, né? Teria confabulado isso aí e tal, seria o estupim do negócio. Olha, Fábio queria tomar a vaga de caqui, queria ser o presidente, etc e tal. Bom, aquelas fofocas de quem não entende do negócio, nós estamos aqui para tratar do assunto tecnicamente. Por que acabou sendo necessário se fazer uma intervenção no Hospital da Cibargas? Então, na verdade, essa fala que você fez que as pessoas pensam que o hospital é público, mas ele não é, ele é um hospital privado. Por outro lado, a diretoria também pensa que, por ser privado, não precisa prestar contas do que recebe de público. Tem o outro lado do balcão, né? Tem o outro lado do balcão. Então, ah, aqui é uma instituição privada, eu só devo obediência ao Conselho Deliberativo, que é quem fiscaliza, e não devo obediência do que eu recebo. De fato, não deve obediência daquilo que está no particular. Aquilo que o hospital recebe de plano de saúde, das operações particulares que faz, é algo particular da parte privada que deve ser prestado contas ao Conselho Deliberativo. Agora, aquilo que o hospital recebe de verba pública, verba do SUS, ele tem que prestar contas, e não é prestar contas, fazer aquele famoso balancete, entrou tanto, saiu tanto e bababá. Não é papel de pão, né? Não é papel de pão. Prestar contas e dizer aonde saiu, a nota fiscal que foi emitida, a empresa que recebeu, é fazer algo... Relatório técnico, né? E aí, o que acontece? Isso que eu vou falar foi algo que eu ouvi da própria promotora, a doutora Débora, que foi quem entrou com a recomendação pela intervenção. E aí, quero falar aqui, repetir algo que eu disse na live com o Concilio, o Flávio, que as pessoas falam assim, MP não manda nada, MP recomenda. Mas o que as pessoas não entendem é o seguinte, é que essa recomendação, inclusive eu dei um exemplo, né? O seu filho, você sabe que ele quer fazer uma coisa errada, e aí ele vira para você e fala assim, pai, eu quero fazer aquilo ali. Você fala, não, não quero que você faça, não. Ah, eu vou fazer. Então, eu recomendo que você não faça, mas se você fizer, você vai sofrer as consequências. Então, a recomendação do Ministério Público é isso. Ele vira e fala para você, olha só, é para fazer isso aqui. Estou recomendando. Agora, se você não quiser fazer, eu vou entender que você está se omitindo, que você está praticando algo ilícito e eu vou fazer uma ação. Enfim, então, primeiro as pessoas precisam entender isso, né? É o que é essa recomendação. E o que a doutora Débora percebeu? A doutora Débora, ela já foi dessa região, ela já foi promotora dessa área metropolitana 2, muitos anos atrás. É a Débora Vicente? Débora Vicente. Débora Vicente, ambulatinha, né? Ela já foi promotora aqui. E já passou por esse problema na época que ela foi. Não sei se tem 10 anos, não sei o tempo que foi. Mas há anos atrás, já tinha esse problema do hospital não receber, de prefeitura não repassar, do hospital não prestar conta. Conversávamos aqui em off, puxando aqui na linha do tempo, eu ainda era jornalista do jornal Folha da Terra, ainda era estudante de jornalismo. Quando nós tivemos, isso acabou, foi algo inédito, né? À época o presidente era Gustavo Martins, do hospital da Silvargas. A prefeitura, sob o comando do prefeito Zaluz Antunes, estava devendo três meses de pagamento pela prestação de serviço do pronto-socorro. E, à época, o presidente do hospital, Gustavo, ele entrou com um mandado de segurança e a justiça fez um arresto nas contas da prefeitura naquela época. Isso deu aquele boom, né? Como é que pode? Por que que Gustavo fez isso, né? E eu lembro que o Gustavo, em entrevista, lá na Rádio Sambê, ainda na Rádio Corrimônio, falou, como que pode a prefeitura fazer isso com o hospital? Deixar três meses sem os repasses de referência ao pronto-socorro, né? Então, ou seja, essa queda de braço é antiga e o imbróglio jurídico vem de longa data, né? Então, a doutora Débora realmente estava cansada de saber disso e me parece que quando ela chegou e encontrou a confusão no mesmo lugar, ela ficou meio aborrecida. Pois é, ela foi assumir uma outra função do Ministério Público, numa outra área e tal, e ficou fora um bom tempo. Eu acho que uns dez anos, cara. E quando ela volta, estava no mesmo lugar, com os mesmos problemas, hospital sem prestar conta, municípios sem pagar. E aí, nesse íntegro, começou a acontecer os problemas mais graves em relação ao Darcy Vargas, de gestão mesmo, né? De uma gestão que, inclusive, eu participei e renunciei, juntamente com alguns outros diretores, por discordar da forma com que a coisa estava funcionando. Deixa eu te interromper só rapidamente aqui. Eurevaldo, traz uma água aqui para o nosso convidado. Esqueci de servir uma água ao nosso amigo aqui, por favor. Ah, obrigado. Então, o que acontece? Começa a haver uma série de problemas a partir de novembro, de meado de novembro de 2020, quando o Kaki retorna da eleição. O Kaki retorna da eleição. Eu estava na presidência do hospital. Muita gente falou assim, Fábio, mas como é que você pode? Você era amigo de Kaki e você traiu o Kaki. Gente, eu continuo tendo o mesmo sentimento por Kaki. Agora, eu fiz uma promessa a ele de que eu ia acabar com a desorganização que havia no hospital, que era muito desorganizado. Não é novidade, né? E que entregaria um hospital organizado para ele. Então, começamos a fazer várias mudanças de questão de folha de pagamento. Tinha muita gente lá, principalmente na área de obra. Começamos a cortar. Começamos a... Enfim, fomos acertando o hospital. Você equilibrou o hospital de acordo com aquilo que a gente achava, né? A gente que olhava cá de fora e dizia, não, tem que ser assim mesmo. E de uma forma assim, tão interessante, que eu sentei até, se não me engano foi em outubro, eu sentei inclusive com o prefeito Manjocão. Falei, Manjocão, situação é essa aqui. Se você não mandar o dinheiro... Aí eu abri as contas para ele. Eu mostrei para ele que não era uma brincadeira, que não era uma briga política, que não era. Eu mostrei para ele, na matemática, por que o hospital precisava daquele repasse. Então, eu não tive atraso no repasse da prefeitura, né? Então, por isso a gente conseguiu. Teve também outras coisas importantes, que foi o empréstimo. Chegou o recurso do Covid. Seguimos o plano de ação do empréstimo. Seguimos o plano de ação do Covid. Eu fazia reunião semanal com a diretoria. Nada era feito sem o aval da diretoria. Eu acho que isso é importante eu frisar. Para você ter uma ideia, dos quatro meses que eu tenho, eu tenho, se não me engano, nove atas de reunião de diretoria. Porque alguma semana não tinha, mas assim... E essa sempre foi uma queixa. De gestões anteriores, inclusive do próprio Caqui, que as decisões eram tomadas de maneira monocrática, digamos assim, sem a diretoria ser consultada. E a tal prestação de contas, quando ela entrega ao Conselho Deliberativo e Fiscal, ela vinha pronta e falava, rapaziada, assina aí que está tudo certo. Pois é, e tem algo grave, Nilson. Porque o estatuto tem uma cláusula que diz o seguinte. Que os membros da diretoria não são responsáveis pelas dívidas contraídas. Mas eles serão responsáveis pelos prejuízos aonde houver dolo. Ou seja, se houve um prejuízo e provou-se que houve dolo, cara, tem que sair do bolso... O CPF do camarada que é responsável por isso vai ser acionado. Então você tem que pagar por algo que você nem sabe que está acontecendo, porque você não foi. Não houve uma reunião, não foi definido. Então, gente, é muita responsabilidade. É algo muito importante. Então o que aconteceu? Cá que abriu muita frente de obra, sem ter recurso para isso, que aí eu volto a dizer, o que eu já expliquei na live, nós só tínhamos de emenda parlamentar 2 milhões e 400, 1 milhão e 200 de Lourival e 1 milhão e 200 de Flor de Lis, que ele falava, jurava de pé junto, que era carimbada, que só podia usar em obra. E que alguns meses depois eu resolvi pesquisar, e qualquer um pode entrar no portal da transparência, e vai ver que era emenda de custeio. Custeio você até pode usar em obra, mas ela é uma emenda que pode ser usada para remédio. Ou seja, você pode até usar em obra, mas não é carimbada para isso. Não é carimbada para isso, exatamente. Você pode dar ali o fim que for mais urgente. E aí, matematicamente, fazendo um cálculo rápido, o que você percebe? Você tinha 2 milhão e 400. Então ele faz um processo para fazer o edifício garagem por 1 milhão e 200, e depois faz um termo aditivo de cerca de 400 mil. Então você tem aí 1 em 600. Aí ele faz um centro cirúrgico com recurso que vem de Flor de Lis de 1 em 200. Então você tinha 2 em 400, e eu já estou falando aqui que você já gastou, já pactuou 1 em 200 com 1 em 600 e já está em 1 em 2 em 800. Então já passou... Já ultrapassou os 2 em 400 que você tinha. Os 2 em 400 que eu tinha. Já tem 400 que você vai tirar de algum lugar. Mais a obra da frente do hospital... 300 mil, né? Eu sei que foi uma surpresa. Quando você chegou lá, já estava tudo, a máquina quebrando tudo. Enfim, mais de 300 e poucos mil. Mais uma obra feita lá atrás, de um muro que ele se limou, que tinha que fazer e tal, 200 e tantos mil. Ou seja, já passou de 3 milhões, né, essa brincadeira? Mais de 3 milhões. Tirando de onde? Ah, mas tinha mais emenda para chegar. Ué, tudo bem. Podia ter mais emenda para chegar. Ia chegar quando? Daqui a 6 meses, daqui a 8 meses? Houve emenda ao hospital que chegou em dezembro que só foi para o cofre do hospital lá para agosto. Você é tirado aonde esse dinheiro? Então, assim, eu fui muito claro com o Caqui. Quando eu falei Caqui, eu sento na cadeira. Só que a minha prioridade não vai ser obra. A minha prioridade é remédio. A minha prioridade é insumo, é EPI, é comida. Enfim, aquilo que o hospital precisa para sobreviver. Não, Fábio, não se preocupe e tal, pode deixar. E tal, não sei o que, bababá. E vou te entregar um hospital organizado. Esse é o trato que eu faço contigo. E fiz na frente de todo mundo que estava lá, na diretoria. Quando ele volta, o hospital estava organizado. E eu deixei claro o seguinte, não tem dinheiro para obra. O dinheiro que tem é para tocar o hospital. Eu lembro que, inclusive, na época, houve uma conversa de que você tinha feito um provisionamento do 13º salário dos funcionários. E aí parece que o Caqui ficou meio zangado com isso, porque ele tinha a intenção de fazer outras coisas com esse recurso. É porque quando você faz um empréstimo com a Caixa Econômica, e esse empréstimo tem empréstimo alto, por quê? O hospital recebeu 5 milhões, 350, mas o empréstimo não era 5 milhões, porque já tinha 8 milhões que já havia de empréstimo. Então a Caixa fez um empréstimo, na verdade, de 13, para poder compensar os 8, amortizou 1, amortizou os 8. É igual aquela negociação que a galera faz com o CDC automático, né? Você tem 10 prestações aqui que estão faltando. Você pega mais uma grana, morre essas 10 prestações aqui, abre outra aqui de 36 meses. E aí fez aquela e botou lá uns 5 milhões e pouco para pagar 250 mil já descontado da fonte. Quando chega o dinheiro federal, a Caixa já desconta 250 mil. Mas para isso você tem um plano de ação. A Caixa não libera esse dinheiro porque você é bonzinho, porque você tem um sorriso bonito, porque você tem um olho azul. Você apresenta um plano de ação para a Caixa. E o plano de ação que foi apresentado para a Caixa é que esse recurso seria para FGTS, pagamento de FGTS, para 13º salário, né? E algumas outras provisionamentos que o hospital necessitava. Quando chegou o recurso, primeiro, FGTS, o hospital já divide de 6 milhões para cima. Diga-se de passagem, o FGTS que geralmente está na conta da Caixa Econômica Federal. Exatamente. Então a Caixa Econômica Federal, minha gente, ela não está ali fazendo filantropia, não. Com certeza. Ela está ali pensando em botar um dinheirinho também no bolso ali, é o banco do governo. Então quando você fala em colocar para fundo de garantia, ela fala, opa, vou receber mais um pedaço. Com certeza. Eu estou dando aqui para não receber com essa, né? Exatamente. Então já interessa ainda mais fechar o negócio, né? Então nós tivemos que sentar com a diretoria e propor o seguinte, foi feita a seguinte proposta. Como é que eu pago o FGTS? Não tem como. Levo 6 milhões, só tenho 5 milhões e pouco. Mais o 13º que também estava no plano de ação, que seria na faixa 900 e poucos mil, que essa era a folha da época, né? Então a gente conversou e chegamos à seguinte determinação. Nós vamos pagar de quem ganha de dois salários para baixo, o FGTS, porque eram as pessoas mais prejudicadas naquele momento pandêmico, porque o governo... E tinha uma grana que você podia retirar, né? É o recurso emergencial do FGTS. Uma pessoa estava zerada no FGTS e ia tirar o quê? Tirar. Não ia tirar nada, né? Então, quando nós pagamos o FGTS, essas pessoas puderam usar o recurso emergencial. E aí, só aí foi 2 milhões, e lá vai fumaça, não lembro bem os valores, mas a gente tem tudo isso prestado contas. O 13º, ficou que, ah, mas vamos pagar agora, como é que vai ser? Aí, o que os diretores entenderam? Porque se deixasse para pagar depois, esse recurso poderia não ir para o 13º, poderia ir para a obra. Então, a maioria ali, se nós só tivemos um voto contra da diretoria, a maioria decidiu que fosse pago. Então, pagamos em duas parcelas, né? O 13º. Dentro da sua gestão na presidência? Dentro da minha gestão ainda, ainda. A última parcela eu paguei dia 15 de novembro, era um domingo, eu paguei na sexta-feira, antes de 15 de novembro. Todo mundo recebeu. Você já sabia que podia, de repente, acontecer. Porque no dia 16, poderiam não receber. E aí, também, o que havia no hospital? Havia o que eu considerava uma apropriação indébita, que era o recurso dos médicos, das AIHs. Porque quando o médico faz uma operação, faz um procedimento, seja pelo plano de saúde ou seja pelo SUS, existe a parte daquele pagamento que é dele. E o hospital recebia e não repassava. Tipo o 10% do garçom que ele vem na sua comanda e nem sempre a casa repassa para o garçom, né? Exatamente. Quando você vai no restaurante almoçar, né? Pois é. Você foi lá, pagou com 10% a mais, mas a casa não... Então, ali nós fizemos o cálculo e, literalmente, pagamos todo mundo. Todos os médicos que o hospital devia receberam, né? Alguns cento e tantos mil, outros menos, 20 mil, né? Os que eram mais, a gente fez um parcelamento, mas também dentro daqueles quatro meses, nós pagamos todos os médicos, né? Feito isso, também procuramos resolver algumas questões de fornecedor. Por exemplo, havia um remédio, isso é interessante demais, havia um remédio, que a ampola do remédio custava 10 reais com o fornecedor. Mas o hospital devia esse fornecedor, então não tinha crédito para comprar. Então, tinha que comprar por 50 reais com quem comprava daquele fornecedor. Por causa da Covid, a gente precisava de mil ampolas. Mil ampolas daria 50 mil reais. Aí eu fui ver qual era o débito do hospital com o fornecedor. Era 18 mil reais. Pagamos o débito e compramos as mil ampolas por 10 mil reais. Ou seja, ficou por 28 mil reais e voltamos a ter aquele fornecedor, né? Que fornecia bem mais barato. Então, assim, esses ajustes também foi procurar, a gente procurou fazer ali e tal. Beleza, então assim, quando o Caqui retorna, da mesma forma o recurso Covid. O recurso Covid era carimbadíssimo. O empréstimo não, o empréstimo era algo privado. O recurso Covid era carimbadíssimo. Existia um plano de ação com a Prefeitura, com a Secretaria de Estado, feito pelo próprio Caqui, doutor Anselmo, doutor Edmar, os médicos se reuniram, fizeram o plano de ação. Então, a única coisa que eu podia fazer com a autorização da Secretaria de Saúde era um remanejamento quando necessário. Então, era 6 milhões e 690, que aqui já botou 2 milhões para a obra. Mas a lei, a lei desse recurso dizia o seguinte, que esse recurso não era para construir nada, era para a obra de adequação para o atendimento Covid. É, e a gente entende que naquela necessidade de ampliar a CTI, porque os casos de Covid estavam muito alto, né? Exatamente, para você ampliar a enfermaria, leitos, você melhorar o CTI e tal, isso aí podia. Perfeito. Não era para fazer obra. A gente entende, obra de... E esse recurso eu não usei absolutamente quase nada, primeiro porque quando a gente teve um surto muito grande, a gente pegou a parte grave, e eu podia fazer o remanejamento, então eu sempre pedia autorização para remanejar dessa área de obra para a parte de remédio, para a parte de folha de pagamento, que eram as partes mais emergenciais. Mesmo assim, ainda sobrou 800 e poucos mil desse valor que eu deixei em caixa para a Covid. Lamentavelmente, esse valor não foi gasto no Covid, foi gasto em edifício de garagem, uma série de coisas, mas isso é algo que ele precisa responder diretamente ao Ministério Público. Então, da nossa parte, foi tudo ali muito bem organizado. Quando o Caqui volta, eu falei, Caqui, está aqui o que nós prometemos. Foi feita até uma festa lá, os funcionários fizeram uma festa, recepcionando o Caqui e tal, e eu cheguei lá e falei, está aqui o hospital organizado, é só tocar. Não tem como continuar as obras, as obras têm que parar. Quando chegar mais emendas, dá continuidade, mas hoje não tem condição. E aí, rapaz, o que acontece? Aí foi o que eu falei na live, que é aquilo que eu chamo da síndrome de Saúl. Saúl foi um rei de Israel, foi ungido por Deus para ser rei de Israel, e Davi, então, se torna gênero dele, se torna chefe lá do exército de Saúl, e começa a batalhar. E Davi amava muito Saúl, Saúl amava muito Davi, havia uma relação ali muito legal. e quando o Saúl escuta que as mulheres estão festejando a vitória da guerra e começam a cantar que Saúl matou milhares, porém Davi matou dez milhares, ao invés de falar, o Saúl fala assim, caramba, o meu chefe do exército, ou seja, a glória é minha, porque o rei sou eu, fui eu que botei ele como chefe do exército. Eu que nomeei esse cara. Eu que nomeei esse cara. Primeira coisa que ele pensa, esse cara vai tomar meu lugar, esse cara vai tomar o reinado. E aí Davi, lá todo inocente, trabalhando, fazendo o que tinha que fazer, começa já a levar, tentar, Saúl tenta cravar ele na parede com uma lança, começa a perseguir, ele tem que fugir, aquela coisa toda, enfim, eu chamo isso de síndrome de Saúl, porque começou o zum-zum-caqui, ó, o pessoal está gostando aí da gestão de Fábio, ó, o cara vai tomar teu lugar, o cara vai te dar uma pernada, né? Eu acho, Flávio, que ele acreditou nisso e que outras pessoas também acreditaram nisso. Já que você falou um pouquinho da... Um recado, né? Isso não é só caqui não, tá, gente? Em empresas, na política, acontece muito disso, de alguém estar desenvolvendo um trabalho e o chefe fica enciumado. Então, já que o Fábio tocou na história da Bíblia, vamos lá, lá no livro de Samuel, que conta essa história, diz assim, todas as vezes que fala que Saúl tentou, ficou enciumado, diz assim, e um espírito mau tomou posse de Saúl e ele atentou contra a vida de Davi, atirando dele uma espada, sei lá, e tal e tal. Então, meu amigo que tem esse tipo de comportamento, verifique se você não está sendo possuído por um espírito mau para estar enchendo o saco do camarada que está trabalhando para você, ajudando, colaborando, contribuindo, e você, por conta do ciúme e pela influência do espírito mau, acaba entornando o caldo do negócio que está indo bem, né? Que é o que aconteceu lá, no exemplo que você citou. E eu costumo dizer o seguinte, eu costumo, dentro dessa linha do tempo, falar justamente isso, que se que aqui volta, né? Na minha infância, eu lia muito quadrinhos, quadrinhos de Marvel, que hoje a gente vê muito Homem-Aranha, essa coisa toda, mas tinha uma série de quadrinhos que chamava-se IC, né? E se Homem-Aranha não acontecesse isso, tal, qual seria o desdobramento, então o quadrinho contava uma história do que que aconteceria e tal. Então eu costumo dizer o seguinte, se que aqui volta, assume a presidência, mantém a organização do hospital, para aquelas obras, né? Preste a conta de como eu estava fazendo, de tudo que era gasto. Toma com trabalho como... Eu acredito piamente, Flávio, que ele estaria lá na presidência até hoje, talvez nem intervenção tivesse, por quê? Porque a coisa se organizou, entendeu? Mas aí foi o contrário, que aconteceu o funcionamento contrário, ele volta, e aí começa a dizer que a diretoria sumiu com 15 milhões, que a diretoria deixou ele sem dinheiro para tocar o hospital, que a diretoria não sei o quê. Mas tocar o hospital, o que ele queria dizer, era fazer obra, né? Tudo indica que sim. Por quê? Porque o recurso do hospital estava lá. O recurso do remédio, o recurso da folha de pagamento, não ia precisar se preocupar com o décimo terceiro que já estava pago, então assim, o recurso estava lá, né? Enfim, então começou isso, e aí começou aquele mal-estar, aquele mal-estar, né? Somou-se a isso, ele ter sido acometido da Covid, somou-se a isso, ele ter ficado extremamente agitado e falando umas coisas meio sem sentido, onde eu contei toda a história, o doutor Gilberto Amário suspeitou da encefalice, o doutor Flávio Colucci sugeriu fazer anjo-resonância, conseguimos anjo-resonância, e aí plantaram na cabeça dele e de outras pessoas que aquilo era para matar ele ou para dizer que ele estava maluco, para interditar e assumir o hospital. Então tem algumas imbecilidades nessa fala. Primeiro que só pode interditar quem é da família. Primeiro ponto. Ninguém, sem ser da família, pode interditar. E a família não ia interditar o presidente, talvez ela interditar a sua caquinha. O presidente do hospital é uma figura... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A segunda imbecilidade é que a anjo-resonância não é para mostrar que alguém está maluco. É para mostrar se há ou não uma inflamação, porque uma coisa importante para se entender, que muita gente acha que Covid é uma doença respiratória, porque muita gente fica entubado, morrendo e tal. Covid é uma doença vascular, ela vai pelo sangue, ela não vai pela... Então indo pelo sangue, ela pode ir pela via respiratória, ela pode ir para o rio, ela pode ir para o coração, a pessoa pode infartar, pode ter um problema renal, ou pode ter uma encefalite, ela pode causar uma inflamação no cérebro. O que a encefalite forma? Essa agitação, confusão mental, falar coisa com coisa, que hoje você pode ter e amanhã você pode estar bem. Então um dos diretores esteve lá no dia seguinte, para conferir, conversou com o Caqui, entendeu que o Caqui estava bem, que não precisava fazer aquele exame e pediu a família que retirasse o Caqui de lá do hospital. Então o Caqui saiu a revelia e não fez o exame. E a pergunta que eu faço é, e se for encefalite? Ou e se fosse encefalite? Porque isso, se não tratado, pode trazer sequelas ruins, a pessoa pode ter problemas neurológicos graves no futuro. Então, houve aí duas situações, porque assim, infelizmente, as pessoas pensam a nosso respeito o que elas pensam delas mesmas. É muito comum, por exemplo, um marido que trai a mulher frequentemente ter muito ciúme da mulher. Por quê? Porque como ele trai ela direto, ele acha que ela vai fazer a mesma coisa com ele. Então normalmente quem trai muito a mulher tem muito ciúme da mulher. Então normalmente quem... É o chamado fenômeno espelho, né? É, pois é. É o fenômeno espelho. Então quem, por exemplo, dá pernada, faz isso, acha que o outro vai fazer a mesma coisa. Então, enfim, e um detalhe que eu falei na live que muita gente não sabia, isso que aconteceu, se passou entre os dias 21 e 24 de novembro de 2011. E no dia 20 de novembro, ou seja, alguns dias antes, dois dias antes, eu já tinha colocado um ofício no jurídico do hospital com o meu afastamento da diretoria. Por quê? Porque quando eu vi que aqui voltou dizendo que a diretoria roubou, que levou o dinheiro, que sumiu o dinheiro e começou a desorganizar tudo que a gente havia construído... Esse ladrão sou eu, né? Vou fazer o que aqui? Então, não tem por que eu ficar aqui, me afastei da diretoria. 2020, né? 2020. Me afastei, né? Foi um afastamento. Então, nem o lugar dele eu poderia tomar. Caso ele fosse, como dizem, interditado, não seria eu que assumiria o local. Sim. Porque eu estava já afastado. Uma interdição que é uma coisa imbecil que não iria haver. E aí, o que que acontece? 7 de dezembro, então, marca-se uma reunião de diretoria, né? Eu fui participar dessa reunião e ali eu fui claro, né? Quer que eu permaneça, eu posso permanecer. Desde que se pare as obras, se faça, se continue aquela organização. E se toque o trabalho que você, diretoria que estava com você, tocaram. E aí, aqui foi claro, não, aqui quem manda sou eu, né? Eu falei, então tá bom, então aqui está a minha carta de renúncia, aí foi renúncia mesmo. Felipe Bortoni também pegou a carta de renúncia e naquele momento ali eu e Felipe Bortoni de cara renunciamos e saímos, né? Obviamente, Flávio, aí já vem uma questão matemática, né? Se você tem um recurso que é só para tocar o hospital e esse recurso é direcionado para outra coisa, na ponta vai faltar o remédio. Na ponta vai faltar o ETI, na ponta vai faltar o dinheiro. Tanto que não muito tempo depois, eu acho que, se isso foi em abril, até Caldeira fez uma live e mostrou um documento de Caqui, que estava tirando 600 mil da folha para comprar remédio. Ou seja, não ia pagar os funcionários para poder comprar remédio porque o hospital não tinha remédio. Somado a isso, entra o governo Peixe e aí o que que Peixe faz? Acaba com aquela briga entre hospital e prefeitura colocando em dia os pagamentos. Por quê? Porque apesar do hospital não prestar contas para a Manjocão ou para a Solange ou o que que é que estivesse na gestão, o fato do município atrasar o pagamento sempre botava o hospital como o herói da história. Dava uma argumentação. Exatamente. O município não está pagando, o município não está pagando. E aí, Peixe então paga. Coloca em dia. Mas aí vem o Ministério Público que fala tudo bem, você pagou. Mas você pegou a prestação de contas? Não. Então você está incorrendo improbidade administrativa. Porque não é, não basta você pagar para ter o serviço. Você tem que pagar e ter a prestação sabendo o que você está pagando. Daquilo que você está pagando. Então o hospital está errando e você está errando. E por causa disso, ou resolve esse problema, ou seja, ou faz uma intervenção, ou, aí que eu falo da recomendação, ou vai sofrer as consequências por isso. Então eu fui aonde ainda na gestão de Dayana, ela teve essa conversa com a promotora. Se eu não me engano, essa ata, que eu tive acesso a essa ata, essa semana engraçada, o Conselho nunca teve acesso a essa ata. Nós tivemos acesso a essa ata essa semana, no dia da live, que colocaram essa ata num grupo. Não sei como tiveram acesso a essa ata, porque era algo entre o Ministério Público e a Secretaria de Saúde, mas essa ata foi postada no grupo. E eu vi que a data era 3 de 5. E ali a promotora, então, recomenda a secretária que promova isso, que faça isso. Porque senão ela entraria com queixas-crimes, uma série de coisas em relação à prefeitura e ao hospital e colocaria eles como réu e tudo mais. Então, depois disso, houve uma reunião no Estado, da CID, onde o secretário se reúne para poder pactuar com o Estado aquelas questões do município, da metropolitana, e ali a Daiane, então, coloca essa situação. Gente, eu estou com o pepino na mão, eu estou com o MP no meu pé, eu tenho que fazer uma intervenção, não tenho a menor experiência, não sei quem pode ajudar. E aí, eu peço você, só para a gente dar um intervalinho aqui nesse ponto do... quando a Daiane pede socorro aos demais secretários do governo do Estado, ela externa essa situação, para dizer que, além dessas questões que você ponderou, nós ainda temos o caso do incêndio, né? Então, mas essa conversa começou antes do incêndio, o incêndio foi tipo... Ah, perfeito. Ah, então, peraí, então quer dizer que quando chega, quando acontece o incêndio, a dinâmica de haver uma intervenção, ela já estava acontecendo. Já estava acontecendo por quê? Porque quando a promotora volta... Essa é uma novidade até para mim. Quando a promotora volta a assumir o cargo da Metropolitana 2, e ela vê que nada mudou, ela vê que a briga... Ela já porta a história da intervenção na cabeça. Eu acho importante a gente lembrar também que 1º de janeiro de 2021, que aqui fechou. Foi, no primeiro dia de governo já houve ali uma queda de braço ali. Fechou a emergência. Foi, foi, foi. E a doutora Débora já estava no posto. Então, quer dizer, quando ela viu aquilo, que ela viu que nada resolveu, aí, meu amigo, ela veio com sangue no olho. Aí, agora a MP vai intervir, agora a MP vai ter que... Entendeu? Porque, assim, ela achou que as pactuações que haviam sido feitas na época, junto à MP, ela viu que rasgaram tudo, jogaram fora, né? E como essas investigações são antigas, vêm de 2002, 2000, né? O MP tem um processo enorme lá em relação ao hospital, então ela já começou, tipo, a chamar a secretaria na chincha. Ó, está na hora de tomar a iniciativa, senão eu vou ter que tomar as medidas cabíveis. Embora, e aí vale entender outra coisa tecnicamente. O hospital, ele não é público, ele é, né, privado. em compensação, ele é um equipamento de saúde que deve algumas, é, algumas obediências e satisfações, né? À secretaria de saúde, porque, sabendo ou não, ele oferece um serviço de saúde, né? Ele é um prestador de serviço ao município. Então, assim, cara, ele é privado, ele funciona lá o modo dele, mas a secretaria de saúde, ele tem como atribuição e responsabilidade saber como é que as coisas estão acontecendo ali. É mais ou menos isso que evoca o Ministério Público. Olha, esse equipamento aí está na sua mão. Você imagina o seguinte, você tem sua casa, você contrata uma empresa para fazer uma reforma na sua casa. Aquela empresa está prestando um serviço para você. A empresa não vai chegar de qualquer jeito, fazer da forma que ela quer e não te prestar contas de nada, não, né? Você tem que exigir a prestação de contas e tem que exigir que o serviço seja feito da forma que foi pactuado. E você faz um acompanhamento disso, né? E faz um acompanhamento, uma fiscalização. Isso que é importante, um acompanhamento, né? E nunca aconteceu isso. O hospital agia da forma que ele queria, a prefeitura também não estava nem aí, né? Então, começou a haver esse acompanhamento, essa situação toda. Pouquinho antes, em 13 de abril, também houve a visitação do Conselho de Saúde. Sim. Porque uma acusação que eu recebia é que eu deixei de ser diretor do hospital e fui ser Conselheiro de Saúde. Não, eu nunca deixei de ser Conselheiro de Saúde. Porque eu sou Conselheiro de Saúde em Rio Bonito desde abril de 2019. Inclusive, representando o hospital em algumas situações. Então, quando eu era representante da sociedade civil, quando eu assumi a diretoria do hospital e o hospital tinha uma cadeira no Conselho, eu passei a representar o hospital no Conselho de Saúde. Quando eu saí do hospital, eu retornei para a cadeira da ONG, né? Que havia sido eleita. E aí, pessoal, vamos deixar a hipocrisia de lado, né? Eu tenho aqui um conselheiro que, além de ser sócio do hospital, além de entender um pouquinho da dinâmica da saúde, ele esteve ocupando a presidência do hospital por quatro meses. Ou seja, eu, se tenho que escolher alguém para fazer parte dessa comissão que vai lá fazer uma vistoria, eu vou colocar esse cara, pô. Vou colocar quem? Um sujeito que vai a gente lá. Mas o mais interessante disso... E não foi só você que foi, tem isso ainda, né? O mais interessante disso é que o relatório foi um relatório técnico. Eu não sou enfermeiro como a Tereza Cristina, que é uma excelente enfermeira, uma excelente profissional. Eu não sou biólogo como a Vivian Fatah, porque lá elas estão como conselheiras, né? A Vivian é uma agente comitária de saúde, mas ela é bióloga formada, né? A Tereza é conselheira, mas é enfermeira formada. A Pâmela, que também participou, era agente de saúde, mas era advogada formada, né? E o relatório... Acrescente-se aí também a experiência de Tereza, como ex-secretária de saúde em municípios, coordenadora de vários institutos da UPA, por exemplo, aqui em Rio Bonito, ou seja, tem expertise para ir lá avaliar. E você não abre mão dessas pessoas porque vão dizer que está acontecendo... E o detalhe, Flávio, que é assim, por que que houve isso? Porque começamos a receber denúncias em cima de denúncias de muita gente morrendo, ou por falta de insumo, ou por falta de oxigênio, por falta de albumina. Albumina não é uma coisa específica para a Covid. Qualquer CTI aí da vida tem que ter albumina. Para quem não sabe, eu sou técnico de enfermagem antes de ser jornalista. Por várias vezes, eu trabalhei na Ui do Hospital da Civard, no meu tempo não tinha CTI. Era a unidade intermediária Ui. E nós tínhamos uma gaveta lá com albumina, dopamina e outras coisas. Mas nem se falava em Covid, mas albumina é um negócio que tem que ter lá. Adrenalina. São medicamentos importantes que você usa na parada cardiorrespiratória do paciente e tal. Tem que ter. Por conta de existência. Por conta, né? Então, assim, mediante todas essas denúncias, esse grupo foi fiscalizado. E quem fez toda a análise técnica, não fui eu. Quem fez o relatório técnico não fui eu. Eu não tenho essa base técnica para isso. Eu assinei o relatório porque eu fui um conselheiro que estava presente e fui testemunha ocular de toda a averiguação que foi feita. Esse relatório ainda foi levado ao conselho. Depois de ser levado à plenária, lido em plenária, aprovado em plenária, o conselho determinou em plenária que esse relatório fosse encaminhado ao hospital. E detalhe, não é só um relatório dizendo está errado isso, isso. Não. Com recomendações do que precisava ser feito para consertar aquela coisa toda. As falhas apontadas e as soluções acompanhando. Esse relatório foi encaminhado ao hospital das Civarras porque foi dito numa live que o hospital não tomou conhecimento. Mentira, nós temos o recibo, o protocolo de recebimento, o relatório e tudo mais. foi encaminhado das Civarras, foi encaminhado ao Ministério Público, foi encaminhado ao AB, foi encaminhado à Câmara Municipal. Foi lido, inclusive, se não me engano. De tão grave que era a situação. Agora, quando ele foi lido na Câmara, aí ele se torna público de fato. Ganhou a publicidade, até porque a reunião é transmitida ao vivo. ao se tornar público de fato, o SBT vem saber da matéria. E aí marca um dia para fazer a matéria e eu falei que, infelizmente, acabou sendo eu o entrevistado porque Balbino, que seria o entrevistado como presidente do Conselho, Balbino é o presidente do Conselho, estava naquele dia numa auditoria, não sei o que aconteceu. Balbino é perito, né? Perito. Perito contável. Ele é perito contável. Ele está sempre fazendo as perícias dele por aí e tem dia que realmente ele não pode. E no dia que o SBT veio, né? E aí sobrou para mim. Então... Da mesma forma que você teve que assumir a direção do hospital porque o presidente precisou ser afastado e você era o primeiro vice-presidente nesse dia da entrevista, por você também estar no Conselho e na ausência do presidente, você acabou sendo cara... Somado a isso, somado a isso, lá atrás, início de abril, a secretária Daiana vendo a minha forma de agir, aquela coisa toda e sabendo que eu era um funcionário público da cidade de Mesquita, me convidou, você não quer trazer a matrícula para cá para trabalhar aqui com a gente e tal, para ajudar? Falei, sem problema. Para mim seria ótimo porque eu já... Eu amo minha cidade, nasci aqui, voltei para cá e isso é um trâmite que quando se abre um processo de mudança de matrícula, esse processo tramita lá pela prefeitura toda, por vários setores para depois, né? Então, assim, somado a isso, ainda disseram que o meu acordo com o município foi a minha transferência para cá. Não, é assim, Fábio, inicialmente começaram a dizer que você foi contratado, né? Eu lembro bem disso, inicialmente começaram a dizer que o Fábio foi contratado e tal para poder trabalhar no governo, mas aí o cara que inventou isso passou vergonha porque descobriu que você era funcionário efetivo, você era funcionário efetivo, concursado de Maricá e por estar morando em Rio Bonito, de Mesquita, de Mesquita, e por estar morando em Rio Bonito houve essa questão da sessão e aí viraram o discurso, né? Exatamente. Aí virou a sessão. Mas, meu nome foi para a rede social, apareceu lá em alguns, algumas Facebooks da vida aí, o RJTV me citou três vezes seguido, eu falo que me citou, não falou o meu nome, mas disse que era um conluio do Conselho de Saúde com a Prefeitura e o ex-vice-presidente do hospital que fazia parte do Conselho. Só tinha um ex-vice-presidente que fazia parte do Conselho, que era eu, né? Então, assim, não tem, não tem, isso me lembra até, só uma lenda aqui rápido, isso me remonta a Aris Abidala, porque uma vez o Gazeta fez uma matéria sentando lá, abordoada, e Aris Abidala falou que ia processar o Gazeta e o Gazeta disse assim, não, mas nós não citamos você, não. Aí Aris falou assim, não, mas você incita o ex-prefeito caçado? O único que foi caçado aqui sou eu, então não precisava falar o meu nome e o Bonito não tem ninguém que foi caçado, né? Então, assim, as pessoas não entendem isso, você não precisa falar o nome da pessoa, se você falar o que ele só... Você traz indicativos que só vai chegar naquele camarada, né? Exatamente. Então, quando a UMP começou esse processo junto à Secretaria de Saúde, o Conselho não sabia, ninguém sabia. O Conselho tomou conhecimento da intervenção junto com toda a população do Rio Bonito. Naquele dia da publicação do decreto. Da publicação. Porque a Dayana fez uma convocação ao presidente do Conselho, alguns membros, o decreto saiu no dia 3, no dia 2, ela falou assim, eu gostaria de convocar o Conselho para estar no meu gabinete amanhã. Não disse motivo, não disse nada, ninguém sabia. Chegou lá, estava lá o decreto, estava lá a intervenção e já estavam os interventores. E aí, como surgiram esses interventores? Justamente nessa reunião onde a Dayana estava e passou essa dificuldade toda. Na época, o secretário de Estado de Saúde era o Carlos Alberto Chaves, que veio a morrer de Covid depois, né? E o subsecretário de Saúde era o Rodrigo Laje. E esse Rodrigo Laje então chama a Dayana e não sei se o prefeito estava presente, mas ele fala, olha, aconteceu em Barra do Piraí uma intervenção lá na Santa Casa e deu muito certo, tal, e a equipe foi essa e apresentou para a Dayana o nome do Gilberto e de algumas outras pessoas. Ele, subsecretário de Estado, ela confiou, o prefeito confiou, remeteu o currículo para o Ministério Público e aí vem um questionamento, mas ele foi preso, como é que a promotora não sabia? Ele foi preso num processo de 2018. Parece que nem foi preso, né? Olha, uns dizem que sim, outros falam que está pendente de cumprimento, mas que aquilo ali, o sistema demora para atualizar, eu não sei, mas uns dizem que sim. mas a questão não é essa, ele foi preso por um processo de 2018 quando ele era secretário de saúde Barra do Piraí com a questão de compra superfaturada. Ou seja, não tem a ver com a intervenção do Itacivar, que estão com a intervenção que ele fez anteriormente lá. Mas o detalhe é o seguinte, mas era um processo do Ministério Público Federal e em sigilo de justiça. Por isso é possível que a doutora Débora, que é do Ministério Público Estadual, não tivesse acesso a essa informação. Então, por ela, tudo bem, falou que não tem problema, ela possivelmente pesquisou, viu que lá durou dois anos, depois devolveram para os sócios, aquela coisa toda, começou o processo aqui de intervenção. Então, assim, foi uma série de coisas, de bombas estourando ao mesmo tempo, incêndio. Uma outra coisa que o Ministério Público percebeu quando houve o incêndio, e isso ela deixa claro na ação civil pública, é que cento e tantas como é que se chama quando vem o órgão, exigências. O hospital não tinha cumprido nenhuma. Exigência de anos. Exigência do bombeiro, exigência do Corém, exigência do CREMERGE, da Vigilância Sanitária Estadual. Nada. Nada tinha sido cumprido. Nada tinha sido cumprido. Então, assim, não teve jeito, a coisa teve que partir realmente para o lado da intervenção. Então, você tem essa série de investigações, tudo tramitando o Ministério Público, você tem a visita dos conselheiros de saúde que encontram uma série de irregularidades, tem a história do pessoal que morreu por falta de oxigênio, ali em dezembro, ali e tal, que inicialmente era o número 19, 19 óbitos, teoricamente, por conta da falta de oxigênio, e aí alguém falou assim, mas contaram errado, e aí todo mundo, ah, está vendo, só contou, é, então, não é 19, não é 22. Exatamente. Então, contei, e aí piorou mais ainda. E detalhe, 22, Covid, não é nem o total de óbitos daquele meio do hospital, porque não é só Covid que usa oxigênio, não. Sim, sim, sim. Tem gente entubada em outros lugares com outras doenças. Com outras doenças. Então, assim, estou falando de Covid. 22 pacientes de Covid. Houve a falta de oxigênio. Alguns vídeos que foram feitos dentro do CTI Covid, quando aconteceu a falta de oxigênio, por médicos que estavam revoltadíssimos, vendo os pacientes ali tendo que fazer ressuscitação, porque o... Isso aconteceu. O hospital tentou encobrir, tentou falar que não, mas fato, isso aconteceu. E isso chegou ao Ministério Público? Com certeza chegou ao Ministério Público. Com certeza chegou ao Ministério Público. Então, você tem esses fatos, você tem essas situações todas, e aí vem o caso do... Eu acho que é determinante a história do incêndio, porque naquele esvaziamento do hospital, na verdade, o grande problema de você intervir no hospital, interferir no hospital, é essa questão de o que fazer com os pacientes, dependendo do que vai acontecer. e entendo, Fábio, que naquela hora que você esvazia o hospital, e o Ministério Público falou, opa, é agora. E aí, na hora que começar a funcionar de novo, eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade aqui para avisar o senhor Clésio Moura, e assim, essa é a grande novidade da minha live aqui, Clésio, quem passa fazendo gracinha escuta o que provoca. Então, assim, isso aqui não é blá, 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 isso aqui é uma conversa séria sobre o que aconteceu no hospital, com alguém que entende do assunto, e são babacas igual você que acabam atrapalhando o trâmite das coisas. Por vezes, na política, na administração pública, nos acontecimentos da nossa cidade, sempre tem um otário para atrapalhar os negócios, para fazer gracinha na hora que você está falando sério, e geralmente o engraçadinho ele nunca toma uma reprimenda de volta, porque, não, faz de conta que não viu, não, tem que ver, e tem que falar exatamente isso que eu tenho, que eu estou dizendo aqui. Se você não concorda, não está gostando do que está sendo dito, sai daí, vai ver alguma coisa, vai assistir Netflix, tem um negócio bacana lá, aqui é para quem está interessado naquilo que aconteceu no hospital. É isso. Então, você já ganhou seus minutinhos de fama, com a sua gracinha que você escreveu aí, vai para o inferno agora, e vamos seguir aqui a nossa conversa. Por vezes, eu vejo algumas coisas que acontecem na nossa cidade, lives aí da prefeitura e tal, que é preciso dar uma resposta dura, e nego fica, não, não fala nada não, porque você vai ficar com cara de antipático, ainda que se lasque. Aqui não cabe esse tipo de comentário, não é blá, blá, blá. E talvez, se você estiver achando o assunto cansativo, também é por achar determinados assuntos cansativos, que a gente não aprende as coisas que acontecem na cidade. Então, essa riqueza de detalhes é importante para se formar um juízo de valor. Obrigado, senhor Clésio, pela sua ponderação. Quero aproveitar aqui para agradecer o Adalmir Quintanilha, que passa aqui dizendo, boa tarde, meu grande amigo Fábio Fernando, seu testemunho nessa situação é fundamental para entendermos os bastidores da polêmica do Hospital da Civargas. Olha a diferença do comentário decente, cidadão, claro, do Adalmir Quintanilha para o Zé Ruela do Clésio Moura que está aqui embaixo escrevendo uma idiotice. E assim, gente, na minha live é assim, falou bobagem, vai tomar de volta. Porque eu não fico igual o pessoal da prefeitura fingindo que não viu, não. Dani Souza, boa tarde para você. E a Dineia Muniz dizendo aqui parabéns pela entrevista maravilhosa, nota mil, entrevista nota mil, parabéns pelo programa hoje maravilhoso. Mais uma ponderação importante aqui de alguém que quer conhecer o que está acontecendo no hospital. E não o Zé Ruela que de repente esteja interessado por ser ligado a algum grupo que ficou insatisfeito com a mudança que aconteceu. É isso. Valeu? Então, vamos lá, Fábio, desculpa a interrupção, mas tem coisas que a gente tem que botar no seu devido lugar. Vamos em frente. Então, assim, um adendo importante, Flávio, porque eu também fui muito acusado de querer o lugar de ficar aqui. É a síndrome de Saúl. Vai tomar o seu lugar, vai tomar o seu lugar. E eu tenho comigo algumas atas, entre essas nove atas que eu tenho de reunião de diretoria, eu tenho algumas onde eu já deixo claro isso, que eu não tenho o menor interesse em ser presidente e eu não posso ser presidente, não é só não querer, não. Por um motivo muito simples, eu trabalho, eu dependo do meu salário para sobreviver e manter a minha família. Uma pessoa para dirigir o hospital, ele tem que dedicar tempo, ele tem que ficar lá, entrar lá de manhã e sair tarde da noite, né, e não recebe nada, o diretor lá não recebe nada. Então, assim, nem se eu quisesse, eu poderia, porque como é que eu vou se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que ter meu salário, como é que eu vou assumir uma direção de um hospital, dedicar tempo àquele hospital, se eu não vou receber nada, né, eu não faço treta, não penso em treta, então, quem pensa em treta pode até achar que, né, ou a pessoa é... Mas aí pode surgir aquela pergunta do e os quatro meses que você ficou à frente do hospital? É o período que eu estava licenciado de minha família. Ah, perfeito, você estava licenciado. Eu estava licenciado. Então, você tinha tempo hábil para conseguir. Exatamente, atender isso. Aliás, eu vim para Rio Bonito mediante uma licença, tirei várias licenças, né, de férias, vencidas de licença, e resolvi voltar para Rio Bonito, né. Eu não tinha nem a intenção de retornar para a Mesquita, retornar, que eu digo, naquele momento, tanto que em, se eu não me engano, não sei se em março ou em 13 de abril, quando a minha licença estava terminando, a licença, que eu digo prêmio, tá, eu entrei com pedido de licença por interesse particular, que é uma licença, né, que eu tenho até 3 anos, né, porque além de ser servidor público, eu sou fotógrafo de confiança do Google, né, então eu viajei muito fazendo foto, faço foto, esse era também um dos meus ganhar pontos. então eu não tinha intenção de retornar durante mais um período, é por isso que eu consegui ficar no hospital um tempo mediante essa licença que eu estava tirando. Perfeito. No momento que a licença estava acabando, né, foi aonde, nesse ínterim, eu recebi o convite da secretária Dayana, né, então as coisas tipo que contribuíram para o bem, as coisas, né, e não tenho cargo comissionado, não tenho gratificação, não tenho nada. Hoje eu recebo menos do que eu recebi em Mesquita, eu gosto de falar até isso, porque em Mesquita, a prefeitura lá paga a alimentação e paga transporte, e o Burito não paga, então aqui eu recebo meu salário, é... É o salário só? Só, só o salário de agente administrativo, né, não reclamo, porque foi uma decisão que eu tomei, e a secretária Isabela, quando foi conversar comigo, falou, Fábio, ó, você não vai receber isso que está aqui, não tem conta-cheque, você vai receber menos porque aqui a cidade não paga isso e aquilo. Você não foi pego de surpresa, né? Por uma escolha minha, né, por eu querer estar na minha cidade, que é um local que eu tenho, que eu amo, tenho prazer de estar, toda a minha família é daqui, então foi uma decisão que eu tomei, então eu queria só fazer esse adendo, que eu acho que é importante. Então nisso, Flávio, veio a intervenção, veio o Gilberto, aquela coisa toda, e que... É assim, eu falei aqui da questão dos oxigênios, dos óbitos, a gente falou aqui da investigação que já acontecia, falamos aqui da questão do incêndio que contribuiu, esqueci de falar de um outro ponto, tem também a tal da eleição que ia acontecer, acabou não acontecendo, que muita gente discorda da argumentação que foi apresentada para que a eleição não acontecesse, porque aqui, por isso, bateu o pé, disse que não ia ter eleição por causa de Covid, etc. Não foi só isso. Parece que embasado em atas que não foram registradas. Isso, aí eu vou voltar na linha do tempo. Sim, sim, fala um pouquinho disso que eu acho que é importante também. Eu acho que isso, quando chegou lá no Ministério Público também, eu falei, opa, peraí, mais uma, né? Mais uma. A eleição, ela de 2020, que foi a eleição que eu entrei, não teve chapa, foi chapa única, ninguém quis concorrer, aquela coisa toda, então, automaticamente, ela foi eleita. E nesse dia, eu estava até sentado naquele auditório lá, a ex-prefeita Solange, ela comentou assim, gente, e a ideia de mudar o mandato? Porque realmente mandato hospital de um ano é muito pouco, porque todo ano tem que ter eleição. Até eu sou contra isso. E é um processo cansativo, desgaste. Eu acho que o mandato tem que ser um mandato, na minha, no meu entender, no mínimo três anos. E aí, um dos sócios, não lembro se foi o Quino, senhor, mas alguém faz a proposta. Vamos aproveitar que a gente está a assembleia e vamos aumentar o mandato para dois anos. E o próprio Caqui vira e fala assim, não, até porque naquele dia tinha chovido muito, tinha tido inundações, como está acontecendo agora, e não tinha muitos sócios presentes ali. E uma assembleia como essa, para mudar uma questão estatutária, você tem que ter, no mínimo, dois terços. É o correto. então o Caqui propôs, não, mais para frente a gente faz uma outra assembleia e então a gente decide isso. Isso é o que está em ata, na ata que foi registrada da eleição da diretoria. Aí veio o Covid. Aí veio o Covid. Quando chegou fevereiro do ano seguinte, e eu faço questão até de falar isso, porque todo mundo dizia que eu queria o lugar dele, mas meu nome não estava na chapa que foi apresentada lá, em lugar nenhum da chapa. em fevereiro, um grupo de sócios, no prazo estatutário, protocolou a chapa para concorrer à eleição. E você não estava nessa chapa? E eu não estava nessa chapa. Eu acho que é importante que se diga isso. Fui procurado, inclusive, por esses sócios que queriam que eu estivesse na chapa, eu falei não. Estratégicamente, foi bom você não estar lá? Não. Senão o nego dizia ah, lá. Exatamente. Não, eu também não... Para mim, naquele momento, no mundo. E aí, Caqui não deixou de ter eleição, alegando que o Conselho Deliberativo havia homologado a ampliação do mandato por dois anos por causa da Covid. Essa ata existe, existe. Está assinada pelo Conselho Deliberativo? Está. Mas ela não foi registrada em cartão. E eu não sei também se o Conselho Deliberativo teria poder para fazer isso. Ainda tem uma outra questão jurídica. Então, em tese, eu falo em tese porque eu não sou jurista, né? De março de 2021 para frente, o hospital estava sévão. Estava sem direção. Caqui estava lá, mas, juridicamente, creio eu, se tiver algum advogado ouvindo aí, pode retrucar. Eu acho que vale a pena acrescentar para as pessoas por que existe a necessidade, a obrigatoriedade de se registrar essas coisas em católico, né? por conta daquela palavrinha-chave chamada fé pública. Claro. Que é o que o cartório coloca quando você vai lá e vai autenticar a assinatura, autenticar o documento, é o cartório que faz isso. Exatamente. Porque a partir do momento que o cartório coloca o jamegão dele lá no negócio, aí sim, aí sim se torna oficial de fato diante da administração pública, diante de qualquer impasse como esse que aconteçam, né? Então, realmente, se você não tem o cartório chancelando isso, pode ser, você pode achar uma mera bobagem, mas é assim que funciona. Uma outra coisa importante, Flávio, que eu queria falar, e aí em defesa do Conselho de Saúde, do qual na época eu era conselheiro, depois deixei de ser conselheiro e me tornei secretário, nenhuma dessas coisas nós tivemos acesso. Tirando o relatório que o Conselho fez, que foi um relatório de fiscalização que é feito em qualquer situação, as reuniões, do MP, com a Secretaria de Saúde, esse processo junto à Secretaria de Estado, o Conselho não sabia de absolutamente nada. Quero deixar isso muito claro. Ninguém sabia. Talvez, talvez, até não sei, se eu estivesse sendo leviando, ela pode me consertar. Talvez até a Tereza Abraão soubesse, porque pelo know-how que ela tinha e contato com o Estado, representando, às vezes, o Maricá, porque ela foi secretária de parte do povo das reuniões da CID, alguém pode ter dito, ó, Tereza, rolou esse assunto aqui e tal. Mesmo assim, ela não levou isso para o Conselho. Então, o Conselho, como colegiado, o Conselho, como colegiado, não sabia. Então, assim, mediante todo esse montante, esse somatório de coisas, o MP, então, botou lá a Prefeitura contra a parede e falou ou faz ou vai pagar por não fazer. Né? Entende. e aconteceu. E aí, foi feita a intervenção dessa forma que a gente está falando. E agora, no mês de dezembro, houve a prisão do interventor, uma coisa também que pegou muita gente de surpresa. Posso dizer aqui, ah, Fábio, estavam satisfeitos com a intervenção? Eu, particularmente, como Conselho de Saúde, parte sim, parte não. Parte sim, porque o dever de casa da questão das prestações de contas estavam sendo enviadas. Como tem que ser? Nota fiscal, quem pagou, o que pagou. Por outro lado, os relatórios que o decreto dizia que tinha que ser encaminhado ao Conselho, os relatórios da intervenção, não estavam indo. Houve um relatório para eliminar e depois não houve mais. E aí, a gente já começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Vindo a prisão do Gilberto, a secretária Mirilza Alves, ela então propõe o nome da doutora Vera Lúcia, que é aceita de cara pela doutora Débora Vicente, que no meu entender foi uma escolha fantástica. Eu acho que foi um acerto fantástico pela idoneidade da doutora Vera. O respeito que ela tem. O respeito que ela conquistou ao longo de muitos anos. Por aquela coisa de não aceitar nada errado, por aquela coisa de resolver na hora, não tem conversinha, não tem papo, não faz curva, papo reto. Eu acho que foi um acerto fantástico. e pelo acerto também, até o momento, pelo que nós estamos acompanhando, dos outros interventores, porque são pessoas que entendem de gestão hospitalar, que entendem daquilo que estão fazendo. A gente percebeu que a equipe anterior não entendia. e as coisas começaram a ficar claras depois que entrou essa nova intervenção e começou a fazer o levantamento da intervenção anterior. E eu acredito que até a intervenção anterior vai ter que responder por algumas coisas na justiça, que a doutora Débora, que é a interventora chefe, os novos interventores, entenderam que não eram adequados. E talvez por isso os relatórios não estavam aparecendo. mas nada que eu possa falar claramente porque realmente eu também não tenho informações para falar claramente. A partir daí surgiu uma nova esperança, uma esperança de que realmente agora a coisa se encaixe. Por outro lado, a despesa do hospital aumentou assustadoramente porque os interventores tomaram algumas decisões que a meu ver foram extremamente erradas. E a doutora Débora agora tem que consertar isso. E está consertando, a gente está vendo. Ela já conseguiu abater um bom dinheiro de coisas erradas. Eu posso até aqui falar. Já falei lá na live. Posso falar aqui sem problema. Por exemplo, os interventores, não sei por que carga d'água, contrataram uma empresa de segurança. Essa empresa cobra 35 mil reais por mês. E o hospital, na folha do hospital já tem os porteiros. Embora os porteiros não fazem segurança, mas eles são porteiros. A folha dos porteiros é na faixa de 9 mil por 20 mil. Então, 35 por 20 dá 55 mil. Rapidamente, o que se percebeu ali? Se você pega, você tinha dois porteiros que tinham ata, que podiam ser segurança. Então, você pegava esses dois e colocava como segurança. Contratava dois porteiros e mais dois seguranças. Isso aqui, e destituindo a empresa, esse cálculo, o seu gasto passou a ser 27 mil mensal. Então, você, numa tacada, economizou 28 mil reais. Numa outra tacada, a empresa de manutenção de ar-condicionado, que cobrava 19 mil reais por mês, e você tinha o Rafael que já fazia manutenção no hospital, e a proposta dele era 7,500. Então, aqui você já economizou mais uma grana. Então, assim, devagarzinho, vamos enxugando, vai enxugando, né? Não deixando de prestar o serviço necessário, mas com até propostas caseiras. Ah, o hospital Tóis Mil Maravilhas não está, não? Tem muita coisa ali que tem que ser feita. Uma outra informação importante, Flávio, eu não voltei para o hospital, porque começou esse zoom, 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 ah, o Fábio, a doutora Vera realmente pediu a minha ajuda, e eu ajudei ela durante quatro dias. Ajudei em que sentido? Doutora Vera, essa área aqui é assim, essa aqui é assim, isso aqui não pode deixar de pagar, isso aqui, por quê? Porque tem coisa que se o hospital não pagar, ele não tem certidão, se ele não tem certidão, ele não pode receber dinheiro. Então, dei aquela ajuda a ela naquele período e voltei, fiz isso mediante autorização da minha chefe. E essa ajuda foi mais uma consultoria do que pela experiência que você teve ali gerindo, e não uma nomeação, não recebia absolutamente nada por isso. E com a autorização da minha chefe, que é a secretária de saúde, que é a secretária Miriam Zalvo. tem grande interesse que as coisas funcionem. Exatamente, ela já tinha dado essa tacada correta com a doutora Vera. Então, muita gente achou que eu voltei para o hospital e aí começou também as más falas de que, ah, ele deve estar lá para poder tentar se safar das investigações, isso eu não tenho a menor preocupação. Toda investigação segue, graças a Deus. Disseram que eu não poderia estar também, Flávio, porque a ação civil pública, ela impedia que os membros da diretoria estivessem, adentrassem um hospital e tivessem acesso às áreas administrativas. A verdade não é essa. A ACP fala isso, a ação civil pública fala isso, fala. Mas hoje a ação civil pública não vale absolutamente nada porque ela não foi julgada pelo juiz. Então, ela é uma ação que precisa de um julgamento. E outra coisa, a própria doutora Débora diz, para que essa ação foi feita para obrigar que houvesse o decreto, a intervenção. Como o decreto já houve, a intervenção já aconteceu, a ação civil pública perde o seu objeto. O juiz pode até entender que nem precisa julgar, que ele pode simplesmente já arquivar. Porque o fim do objetivo já foi. Porque é isso que as pessoas não entendem, elas misturam. Uma coisa foram as recomendações que me impedeu para que houvesse a intervenção, a outra é o decreto que o prefeito fez, obedecendo essa recomendação, a outra é a ação civil pública para que fosse feito o decreto, mas como o prefeito já fez o decreto, ela perde o seu sentido. não significa que as pessoas citadas naquela ação pública, que é a ex-diretoria, o conselho fiscal, todo o que estava lá, o conselho deliberativo, não vão responder. Óbvio que possivelmente todo mundo ali vai responder. Pelo menos ser convidado para uma conversa. Exatamente. Não, acredito que tem casos que vai responder judicialmente, coisas assim. Eu digo assim, pelo menos para uma conversa todo mundo vai ser chamado. Exatamente, vai ser chamado. E ainda assim, há uma cláusula nessa ação pública que diz o seguinte, há esses demandados, já cito o nome dos ex-diretores, que se abstenham de adentrar as áreas administrativas do hospital, a não ser por autorização da intervenção ou do município. E você teve a autorização da secretária de saúde, da interventora. Exatamente. Então assim, ainda que essa CP tivesse sido julgada procedente, essa cláusula ainda permitiria. Mas ainda assim, eu não tinha esse interesse de ficar lá gerindo, fazendo o que aconteceu. Eu fui lá para dar uma ajuda inicial à doutora Vera, porque a doutora Vera é médica, saca muito da parte técnica, sabe como agir com os médicos e tal. Mas tem toda uma área administrativa, tem todo um jogo ali que se você não sabe... talvez não seja novo para ela, mas é novo para quem olha agora de perto, né? Porque uma coisa é você estar aqui vendo acontecer ali, a outra é quando você sempre olha de perto. É verdade, mas a gente tem que entender também, Flávio, a doutora Vera saiu do hospital quando o Caqui entrou. Então, isso foi em 2016. Quantos anos se passaram? Muita estrutura mudou lá dentro. Ela mesma desconheceu muita coisa ao caminhar pelo hospital, porque muita coisa mudou. Então, foi preciso entender todo esse processo. Então, outra coisa que eu quero deixar muito claro, estou no Conselho de Saúde nas minhas atribuições, não fui convidado, não recebi nada para dar essa consultoria e estou disposto a dar essa consultoria a qualquer momento que a doutora Débora, qualquer interventor, qualquer pessoa do hospital pedir, porque, assim, eu sinto prazer em fazer isso. É uma contribuição cidadã. Exatamente isso. Eu entendo, assim, essa é a minha forma de ver a vida. Ao invés de eu ficar reclamando no Face ou falando mal no Face, eu prefiro contribuir. E aí, né, por isso que é importante esse blá 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 todo aqui, como disse aí o Pela Sago que passou, para entendermos como é que as coisas funcionam. Deixa eu mandar um abraço aqui para a minha amiga que imagina. O meu amigo Bruno Almeida está dizendo aqui, Flávio, hoje tem uma apresentação na Praça de Itaboraí, com a presença da Folia de Reis. Vai ter exposição de fotos, vai ser um evento bacana. Você e todos os ouvintes estão convidados. Início às 18 horas, na Casa de Cultura Heloísa Torres. Então, fica aqui o registro do nosso amigo Bruno, fazendo esse convite aí para a galera que está nos acompanhando. Então, uma pergunta interessante aqui. Minha amiga Rosane da Cibran, um beijo para você. tem uma pergunta interessante aqui da Nilce Lene Faria. Olha aí, pergunta dentro de um padrão de normalidade, não uma provocação boba igual o Zé Mané que passou ali. Existe possibilidade de aqui voltar? Então, o decreto é claro em relação a isso e os objetivos da intervenção são claros em relação a isso. O que é intervenção? Intervenção é como se fosse uma substituição dos diretores por um grupo que tem uma responsabilidade de organizar o hospital, de prestar os relatórios ao Ministério Público, a Secretaria de Saúde, ao Conselho de Saúde, e depois de sanados as dificuldades, pactuados o funcionamento, devolver ao sócio. Ponto. Eu acho que a intervenção deve até coordenar a eleição que vai acontecer para escolher. Provavelmente. Eu, sinceramente, meus amigos, entendo pelo que eu li, pelo que eu vi, quer dizer, aqui pode até voltar se de repente ele apresentar uma chapa e estiver apto para concorrer. Mas eu entendo que a intervenção quando sair, ela sai, mas ela primeiro faz a eleição certamente para entregar a direção do hospital a um grupo eleito, uma diretoria eleita. Exatamente. Eu entendo que deve ser isso ao final desse prazo de intervenção. É, você não pode, a intervenção não pode sair do hospital e deixar lá, né? E deixar a céfalo. Pois é. Então, tem que ser feito o processo eleitoral, tem que ser eleita uma chapa ou quantas forem disputar, mas a eleição precisa ser feita e a partir daí há a transição. Aí passa o plantão. Sai a intervenção e entra... Como nós estamos falando de saúde e hospital, passa o plantão para dar a intervenção, passa o plantão para a diretoria que vier. Agora, quando isso acontecer, que eu acho que é mais ou menos o que ela coloca aqui também, existe a possibilidade dessa intervenção acabar e o hospital voltar a ter seu grupo administrativo? Ou seja, sim, tem um prazo, né, Fábio? Tem um prazo, né? De um ano podendo ser renovado por mais um ano. A questão é precisa resolver. O hospital hoje tem 50 milhões de dívida. O hospital hoje tem um problema seríssimo na questão do fundo de garantia. Porque a gente conseguiu pagar de dois salários para baixo, mas isso não significa que a dívida acabou. E aí vem juros, amortização, aquela coisa toda. O hospital deve uma grana para ele. Uma grana violenta. Aquele papo de ah, o hospital não paga não porque eles não podem cortar luz. Gente, isso não existe. Mas a dívida está indo. A dívida está indo e ela vai aumentando. Então, assim, vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho árduo. Mas eu creio piamente, sem nenhuma preocupação, principalmente no comando da doutora Vera Lúcia Machado, Evangelho, ou Evangelho Machado, não sei se eu troquei. Acredito piamente que ela vai tocar esse processo de intervenção. Acredito piamente que o desejo da secretaria, pelo menos eu ouvi isso em reunião do conselho, da boca do próprio prefeito, a prefeitura não tem interesse no hospital. E que eu acho uma bobagem ter interesse, não tem porquê. A prefeitura não tem como manter. O que a gente cansa de ver aí nos municípios são hospitais municipais fechando, porque Mesquita é um carro, sabe? Mesquita tinha um hospital municipal que fechou, porque não tem como tocar. Então, assim, o hospital tem que ser privado, o hospital tem que ser administrado por um grupo de sócios. Eu acho que essa questão dos sócios precisa ser revista, porque eu acho que os sócios também abandonaram um pouco esse barco aí, saíram um pouco aí. Essa é uma discussão para mais um programa. É, eu falo porque eu faço parte de um grupo de sócios. Esse comportamento ausente dos associados, eu sempre falo isso, sei que alguns associados são ofendidos quando eu digo, mas existe sim uma negligência aí, não vou dizer desinteresse não, mas existe aí uma galera que não quer, porque eu não tenho tempo, etc, e tal, e não quero me indispor também, e tal. Ô Flávio, no grupo de associados e tal, nós tentamos eu não encabecei diretamente, mas um grupo, eu ajudei esse grupo de associados, e assim, bem misturado, não era um grupo ligado a um grupo, não, fizeram ali uma comissãozinha misturada, legal, para quê? Para fazermos uma assembleia para eleger uma comissão que ia acompanhar a intervenção, mas essa assembleia tinha que ser feita dentro do rito do estatuto, você tinha que ter lá um mínimo de 70 assinaturas pedindo assembleia, tinha que ser publicado, no jornal, aquela coisa toda, com prazo mínimo de 10 dias, preparamos tudo, não conseguimos assinaturas, não pôde ter essa assembleia, você está entendendo? Sim. Então assim, isso motivou muito, porque assim, se existe o quadro de associados, esse quadro precisa estar ativo, precisa estar acompanhando, e volto a dizer, você que é sócio do hospital, que não entrou pela janela, aliás, você sabe que eu fui acusado de eu ter entrado pela janela, eu fui acusado de ter entrado pela janela, que eu entrei, assim que eu voltei de mesquita, que me botou lá dentro para ser diretor, que eu caí pela janela, e aí a pessoa que fez essa acusação, eu mandei para ela uma ata de 1996, 1996, acho que você mandou para mim também, começou esse burburinho e você mandou para mim. É, eu mandei uma ata de 1996, quando eu, um Zé Ninguém, Zé Ninguém mesmo, concorri à presidência do hospital contra a Rio de Soares, na época eu estava muito revoltado, meu segundo filho nasceu e deram alta para ele com uma infecção, um hospital lá grave, corri lá em Figueiredo, Figueiredo era um dos diretores, a gente tinha aquela mania de levar na farmácia, de farmacêutas, levar em Lima, esse Lima eu não conheci não, a Figueiredo, Figueiredo olhou, olhou para o umbigo do menino, falou assim, essa criança volta quando ele vai para o hospital, falei, para o hospital não volta, não tem essa confiança, e aí quem me socorreu na época era o Dr. Jorge Brandão, que eu devo muito a ele por ter feito isso, e aí fez um tratamento com a criança, tomava, se não me engano, garamicina, uma vez por semana uma injeção de garamicina, enfim, levei esse caso para o hospital, Arildo foi lá, chamou o médico, e aquilo que eu achava que ia ter uma repreensão, eu é que fui o esculhambado ali, é, o esculhambado fui eu que fui levar a reclamação, quando eu já era sócio do hospital, eu fiquei com raiva e concorri, ah, eu acho que é o mais justo, concorri, se existe uma eleição, eu estou insatisfeito, vou participar, eu não era um Zé Ninguém, né, obviamente, essa eleição, Arildo ganhou de ponta a ponta, mas isso gerou algo, e por isso eu posso contar essa história, isso gerou algo muito interessante, que no ano seguinte, Caridade se lança candidato, e Caridade ganha assim de lavada, não sei, se foram 200 votos, Caridade teve 170 votos, foi uma pancada forte, foi uma coisa assim de lavada, e eu estava lá, foi um dos que eu votei em Caridade, mas o que eu achei muito interessante foi a humildade de Caridade, porque ele falou assim, eu quero dedicar a minha vitória a Fabinho, ele me chamava de Fabinho, e eu sentado lá naquele negócio, não entendi, aí eu olhei assim, ele falou assim, Fabinho, você foi o único que teve peito aqui, que teve coragem de peitar a Arilda e se lançar, e a sua coragem nos motivou a fazer isso, então aquilo eu guardei no meu coração até hoje. Ou seja, e diga-se de passagem, esse espírito meio que, esse medo de se colocar, não é algo novo, isso já vem lá de trás. Exatamente. Então essa alta que eu tenho de 1996, foi o secretário, foi o professor César, Correio de Sá, que assina a ata como secretário, eu tenho ela guardada com muito carinho, então assim, sou sócio há muitos anos, então não caí pela janela, mas muita gente entrou pela janela, então assim, eu acho que isso também a intervenção precisa rever, porque muita gente entrou pela janela só para um dia da eleição, ir lá acertar o débito, a gente sabe dessas histórias aí. E só para votar, então isso eu acho. Não só no Hospital do Civar, mas como em agremiações esportivas aí, a gente sabe dessa história da moçada que entra para votar em fulano, esse crampo. Minha gente, eu quero agradecer aqui o Marli Franco Silva nos acompanhando, e assim, o fato de receber o Fábio aqui era para eu deixar ele fazer toda essa linha do tempo aqui, todas essas questões envolvendo a intervenção, especificamente sobre os louros da intervenção, eu já conversei com a doutora Vera semana passada, ela me pediu um pouquinho de tempo até para poder realmente tomar conhecimento de tudo e tal, e me conceder uma entrevista mais consistente, com dados, com profissões, e eu entendi ela perfeitamente. Não, Flávio, deixa eu sentar melhor ali, porque a gente está apagando muito incêndio, que eu quero levar não só o que a gente fez, mas também o que nós estamos propondo a partir do que for resolvido. Hoje eu não consigo ainda falar de proposta, e sim, a gente está só apagando incêndio, tapando buraco, resolvendo problema, e pelo que você está dizendo é mais ou menos isso mesmo, né? Então, eu compreendi perfeitamente, trabalhei com a doutora Vera do hospital no meu tempo de enfermagem, ela médica pediatra nas quintas-feiras, né? É alguém que eu confio bastante, tecnicamente como médica, e sei da índole e da unidade dela. E como ela diz, numa época que só tinha um pediatra, um clínico e um cirurgião. Exatamente. Doutora Vera era pediatra, acho que era o doutor Javier, que era o cirurgião, e o clínico, o rapaz, agora me fugiu, quem era o clínico, não lembro se era Pedro Flores, se não me engano, acho que era Pedro Flores, que também era colombiano, e era um tempo muito bom, muito pouco recurso, mas éramos bem entrosados, e o entrosamento, tanto de profissionais de toda a área, inclusive os médicos, no atendimento às pessoas, resultavam em bons resultados. Fábio, faltando aí seis minutinhos para finalizarmos o programa, quero agradecer essa tarde que você nos proporcionou, e me permitir documentar essa conversa aqui, porque essa nossa conversa, ela fica salva no YouTube, fica salva no Facebook, a nossa mídia contribuindo, fica salva aqui nos registros da rádio, e querendo ou não, nós estamos aqui documentando um fato histórico que acontece em nosso município, com informações precisas, corretas, sem disse-me-disse, com muito blá-blá-blá, porque é necessário para trazermos os esclarecimentos, para que as pessoas não fiquem desinformadas. Que dupla excepcional, importantes esclarecimentos, escreve aqui o meu amigo José Américo, Santos, que é vice-prefeito da cidade, esteve aqui conversando conosco, Marli Franco Silva disse que, Flávio, esse homem é 10, abraço aí para Marli, o Leandro Rocha diz, sempre bom ouvir pessoas entendidas no assunto, obrigado, viu Leandro, e suas palavras finais, Fábio, obrigado meu irmão. Rapaz, eu quero terminar aqui, se for possível, eu gostaria de dar um conselho, posso? Fica à vontade. Não, esse conselho, ele vai para a gestão, para a gestão, gestão do prefeito Peixe, e do Zé Américo, e eu quero trazer de volta rapidamente o tema de Saúl, que é o que eu falei aqui. Por que eu quero trazer esse tema? Porque Saúl, ele foi ungido rei de Israel, e ele foi um bom rei durante muito tempo, né? Depois, Davi foi ungido rei de Israel, que também foi, segundo a Bíblia, o melhor rei de Israel. E a Bíblia diz que Davi era um rei segundo o coração de Deus, né? Então, o que aconteceu? Porque Saúl, ele foi ungido pelo mesmo Deus, pelo mesmo profeta, pelo mesmo profeta Samuel, Saúl estava escondido lá, né? Não queria ser, fugindo, tal, Samuel foi lá, ungiu Saúl, Saúl foi um excelente rei de início, e depois ele vira o jogo. E Davi também cometeu muitos erros, também foi exortado pelos profetas, os erros que ele cometeu, mas qual era a diferença de Saúl para Davi? É que quando Saúl era confrontado, Saúl dizia assim, olha, pode me tirar tudo, só não me tire o reino. Mas quando Davi era confrontado, Davi dizia, pode me tirar tudo, só não me tire o teu espírito. então Davi estava preocupado com não perder a essência, não perder o Espírito de Deus que estava nele. Saúl se preocupava em perder o material, em perder o reino. Então essa era a diferença entre um e outro. Então a gestão precisa se preocupar em não perder a essência, porque se a gestão se preocupar só em questão de perder o reino, ela vai poder estar cometendo erros muito grandes. Então esse é um conselho que eu dou, com um pouquinho de experiência aí de alguns anos, mais de meio século de vida, ainda tem muito pela frente, se Deus permitir, mas eu quero terminar dando esse conselho. Beleza, minha gente, obrigado pela sua companhia, o meu amigo Manuel Conceição que passa aqui dando boa tarde, minha amiga Nelma Sá passa aqui dando boa tarde, Dinéia, sim, doutora Vera, quando vier da entrevista será aqui nos mesmos moldes que o Fábio, né? E você que está sempre acompanhando a gente vai poder acompanhar sim a entrevista. Eu quero agradecer você que está nos acompanhando, um beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho, obrigado ao Fábio por essa tarde. Meu abraço ao Conselho Municipal de Saúde e tem nesse programa aqui, já falei com o Balbino várias vezes, espaço aberto para trazer as informações à população. O Balbino faz um trabalho relevante, bacana, juntamente com os conselheiros nessa pegada de tocar essa administração da fiscalização da saúde no nosso município, né? Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aí, nos prestigiando, dizer que a secretária Mirilza tem aí uma tarefa muito árdua, porque ser secretário de saúde, você tem uma prefeitura para gerenciar, minha gente. Parece que não, mas o secretário de saúde, ele tem uma prefeitura para gerenciar. Não é fácil, é complexo, é lidar com muita gente, com muitas pessoas, né? Num clima hostil, porque é dentro do ambiente político, com oposição, com o cara contrário, etc. E tal. Então, que o espírito que disse aqui, o Fábio, esteja presente na vida de todos, para que o melhor aconteça para o nosso município. Então, um beijo no coração de todos, abraço grande, vamos ficando por aqui, na sequência, meu amigo Zizil, com o programa Na Boca do Povo. E a gente vai encerrando o nosso programa aqui dessa tarde. Valeu, minha gente. Abraço grande para você. Vamos em frente e até amanhã aqui no programa Flávio Ezevedo ou até qualquer hora aí numa live que seja necessário eu fazer, trazendo alguma notícia e informação para os amigos que estão sempre nos prestigiando. Valeu, gente. Abraço. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Buminense apresentou o programa Flávio Ezevedo. Quando acontece um ex-acidente.